Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estás vendo mais um vídeo aqui. Nesse vídeo eu vou estar ensinando como vocês podem fazer o processo para estar aí sabendo ou vendo o e-mail aqui do seu Moto G41. Como vocês podem fazer esse processo, vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Então vamos lá, primeiramente você vai fazer o que, certo? Você vai pegar e clicar aqui nas nossas configurações. Clicando nas nossas configurações você vai pegar e vai estar descendo, certo? Até aqui a opção de sobre o telefone. Eu vou estar só tampando aqui, mas vocês vão conseguir ver direitinho. É só porque tem alguns dados aqui que eu não vou estar mostrando, mas eu vou mostrar onde vocês podem encontrar ele. Você clica aqui pessoal, você continua descendo até aparecer os e-mails, certo? Também aqui eles, o 1 e o 2, você pode estar vendo eles dessa forma. Então é só vocês acompanhar aí, certo? Processo bem simples e é isso. Não vou deixar esse vídeo por aqui, não esquece de deixar aquele like. Até a próxima, valeu e fui!